MÚSICA 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 E aí Faz tempo que eu tô devendo Ensaios ao coroado Já tava sendo cobrado Os que compraram tão vendo Que hoje estou descrevendo Versos feitos eu descrevo Que hoje estou descrevendo Versos feitos eu descrevo Na tinta eu me atrevo A fazer uma consulta Pra pagar com juros e multa Todos os ensaios que eu dou Música Vinte e quarto de novembro Ensaiei com meu penoso Foi um ensaio gostoso Até agora eu me lembro Antes do mês de novembro Nos pessoas conscientes Antes do mês de novembro Não pensam nas conscientes Mão de negra em minha frente A ele eu tô complicado Mas hoje saio do coroado Que me conheço no Brasil Dois ensaios com o alfete Dois ensaios com o alfete Que me impede De visitar cada sete Pra dar show de samba quente E o meu nome infelizmente De pouco em pouco desaba E o meu nome infelizmente De pouco em pouco desaba O torcedor que ligava Tá anotando o meu sumiço Ou eu dou um jeito nisso Ou minha fama sacana Eu não sei se nem dejo Como é um jeito nisso O meu nome infelizmente Minas principais De 05 de novembro Saindo Minas ago Em Canvas Neném do poito choraram, muita lágrima derramaram, por perder o que ele foi. Me lembrando aqui estou e ao mesmo sempre já estou. Aqui eu não virei soltar, vou subir na sua pauta, e a salva é tudo lá, até o salva tem que jogar. Em outubro o leão rugiu e chorou com dó, ao saber que seu Jacó foi pra outra dimensão. Sua morte pra nação foi algo arrasador, sua morte pra nação foi algo arrasador. Todos sentiram a dor que sente o coroado, que ainda tá iludado por perder seu direito. Música Vem volta as mães jogando, bem perto do seu caixão. Música Deus poderoso sugere, que nós oremos com fé, pra que o poeta Zé Galvinho se recupere. E o câncer dele fere, e que deixa a gente triste. É o câncer que ele fere, e que deixa a gente triste. Zé conta o câncer, persiste, lutando e não se cansa. Enquanto houver esperança, Zé Galvinho não desiste. Música 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 Carrego a simplicidade, dentro do meu coração. Espanjo a educação, que ganhei com pouca idade. Minha personalidade é que lembra meu valor. Minha personalidade é que lembra meu valor. Com Deus Pai nosso Senhor, Mestre que eu confio nele. Eu estando junto a ele, sempre serei vencedor. Música 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 Vobô Marconi e Fabinho, trio que alegria me deu. Os três são camaradas que eu trato com muito carinho. Porque pra mestre latinho do mesmo carindo Porque pra mestre latinho do mesmo carindo Nossa consideração pesa mais que qualquer fardo E é por isso que eu guardo os três no meu coração Música Música